O Executivo Angolano lançou um concurso público limitado por prévia qualificação para a execução de empreitadas em sete polos de desenvolvimento industrial. Os projetos representam um investimento de 1,6 mil milhões de dólares, cerca de 248,98 mil milhões de quanzas, e incluem-se no âmbito do Programa de Investimentos Públicos de 2016. As empreitadas compreendem a conclusão das infraestruturas dos polos de desenvolvimento industrial nas províncias de Kwan do Cubango, Malanches, Kwanza Norte, Zaire, Kwanbu, Uish e Kwanza Sul. A Tata International, empresa de comercialização e distribuição do grupo indiano Tata, pretende expandir-se em África, através da entrada nos mercados de Angola e da Etiópia, e elevando para 14 países a sua presença no continente. Em Angola, bem como na Etiópia, a Tata International pretende iniciar a sua atividade com a transação de produtos agrícolas, tanto de importação como de exportação. No primeiro dia do ano em que houve negociações na Bolsa de Dívida e Valores de Angola, foram transacionados no mercado de registros da Bodiva 2.390 títulos em um negócio. A moeda única europeia está a negociar no valor mais baixo do mês, depois de ter sido divulgado que a inflação na zona euro permaneceu estável em dezembro. O euro cede 0,87% com a divisa a recuar pelo quarto dia consecutivo. Os preços do petróleo estão a transacionar com desvalorizações superiores a 1% nos mercados internacionais, com as cotações a negociarem no valor mais baixo em duas semanas. O Brent lidera as quedas ao perder 1,88% para 36,52 dólares por barril. Os mercados norte-americanos encerraram a sessão em alta ligeira e recuperaram do pior arranque anual em 15 anos, penalizados pelas fortes perdas das bolsas chinesas que acabaram por pressionar as bolsas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. As bolsas do velho continente estiveram a recuperar das fortes descidas registadas na primeira sessão de 2016, com os investidores mais tranquilos em relação à China, depois das autoridades do país terem feito uma intervenção no mercado para travar a queda das ações. Amanhã, estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.